OU! 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 Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Não confio mesmo, sabe? Mas com certeza eu mostro que você é cabeça de Báblia Pareceu se eu tinha errado, né? Tem que perdi Eu não confio, mas com certeza eu também não duvido É isso mesmo, não confia! E nessa vida é melhor parar de procrastinar Se você confiar, você vai tropeçar Eu vim te matar, eu vim te marcar, eu vim te marcar Eu que também não confio, você sabe que se prosome Porque é infeliz um homem que confia em outro homem Pegou essa bicona, mano Que sempre estale, você não aguenta Tô chegando na rima que não é mais Conselhos e vento, emicida, eu não entendi, amigo Posso rimar vendado, mas nunca vou ter vendido Aí, eu não entendi, pode falar no ataque Vou ter um ratório, vou mandar pro lábio Vai mandar pro lábio, amigão Mas sinceramente, ô meu amigo, cê sabe, não se ofenda Cê pode me mandar pra lá, eu te mato explodindo Camarada, cê pode falar até que eu sou a lenda Você não é lenda No máximo, moleque, eu ganho de você Mesmo se tivesse um segundo Na verdade, nós que estamos no laboratório O que faremos hoje, iremos dominar o mundo É MC de confiança, cê sabe, eu vou rimando E sempre sai, eu chego improvisando Só que eu sei, se eu não sou desconfiatra Em um ano eu viro rei, em dois anos lenda Eu vou ser especial Laboratório é do Dexter Um salve ao Andrade sem simpatia Dexter é tabuado O bateão, o Pinto vigia Trazer, o Pinto vigia Entende, porque se cê não prestar atenção Cê não vigia Ae família, a batalha foi foda por ter citado Barulho pra um só, certo? Barulho, quem gostou? Por ordem de rima, J-Rap Salvador Felipe Santoriú J-Rap Salvador, 1x0 pela Fletters A direita boa, que percebe? Vai matar ou vai morrer? Morreu vai matar, vai matar ou vai morrer O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Mata ele! E nessa pinta pistali eu vou matando os caras da dupla Noventa e eu sigo construindo, sem citou laboratório Deve que eu tô muito puto, enquanto é bom quem foi Descubrião quem é o aquacido O Emicida não é vendido, só pega de avisão Que eu faço meu pistali e eu chego Nessa função, eu odeio vender algo que é tão meu Mas se alguém tem tão grana, dessa porra então que seja eu Tô com um pute tão branco, com o elenco da Globo Sem caô, o meu pute branco lembra até o Salvador Só pra você entender, eu faço aqui na track Só que o meu pute preto é o elenco do rap Fica vigiando a vida dos outros Camarada, cê sabe, cê é um papo escroto Quinto, vigiar, sabe pra você ficar o difícil Da onde eu venho, vigiar, troca e top e o fogo de artifício Entre papo de vigia Eu mostro pra você que meu rap hoje causa terremoto É que enquanto esses caras vêm fazendo freestyle E eu tô seguro, eles vêm pagando Não é vigia, o guardinha da moto Mas tranquilo, cê sabe que não é nítido Não é terremoto, tudo na batalha Eu causo um abalo sísmico Pego a javizão, meu mano Isso é freestyle, não é rádio Cê sabe, eu recebo sempre Quinto, vigia, ou quinto, andar Vou desenvolvendo Quando cê veio andar, o Felipe tava correndo Então cê ficou passando, pode passar, cê não alcança Porque no verso agora, cê não tá desenvolvendo Cê tava correndo uma ironia Na esteira, você não alcança, cê só perde caloria Amigo, cê é só proceder Sua métrica é legal, mas sua cima é clichê É isso mesmo, familiar, o barulho é pra um só É isso mesmo Rápido e rasteiro, por hora de rima Santoriú e Frilipe Salvador e Gerrep Salvador e Gerrep é a dupla campeã Porém, entretanto, os dois vão se enfrentar agora